Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do acordo entre a Caixa Econômica e o Corinthians. Meu amigo, que acordo de pai para filho. Eu vou te falar um negócio. Tem muito pai por aí que não faria um acordo desse nem com o próprio filho. De tão ruim que é o acordo para a Caixa Econômica Federal. E aí você sabe o que acontece, né? Com um acordo ruim desse jeito, o que vai acontecer? A Caixa vai perder dinheiro. Ela vai perder dinheiro e vai precisar de grana aonde? Do governo federal. Sabe onde é que vem o dinheiro do governo federal? Pois é, do seu imposto. Palmeirense Otário que fez o L. Você aí do Palmeiras que fez o L. São Paulino que fez o L. E por que não o Vascaíno que fez o L também? Ele está pagando agora. Vai trabalhar todo dia um pouquinho mais agora. Vai poder pagar o estádio do Corinthians. Saiu de grátis para os caras, bicho. É isso aí, saiu de grátis. Vamos entender esse acordo aqui que tem um desconto de mais de 90%. Negócio impressionante aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Rebolou e Meu Xandão Subiu, Servidor Público Don Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então olha só que coisa, né? O Duílio, que é o presidente lá do Corinthians, se encontrou com o Lula. O Lula, vocês sabem, é corintiano, né? Corintiano fervoroso e coisa e tal. E foi justamente o Lula, lá na Copa do Mundo, lá atrás, que deu um jeito de inventar essa arena do Corinthians. O Corinthians lá em São Paulo, tal como o Flamengo aqui no Rio, é time grande sem estádio. O Corinthians, no caso, era time grande sem estádio. O Flamengo continua sendo time grande sem estádio, né? O Vasco, você sabe, né? O Vasco, os próprios torcedores, não teve ajuda da Caixa Econômica de nada, não. Os próprios torcedores construíram, compraram o terreno e construíram o São Januário. Por isso que é lá no fim do mundo, à esquerda, num lugar pobre do Rio de Janeiro, porque, né, a gente tem que pagar esse negócio no nosso bolso. Não tem muito jeito, né? Mas o Corinthians se deu bem. Lá atrás, construíram o estádio. Para eles, o estádio lá do Corinthians, lá em São Paulo, um estádio enorme, moderno, com muita capacidade, coisa e tal. Inicialmente, o estádio seria de um fundo que teria o Corinthians, a Odebrecht, o BNDES, não sei o que lá. Só que aí, explodiu a Lava Jato, né? Explodiu o escândalo de corrupção do Odebrecht, não sei o que lá. No final das contas, ficou só com o Corinthians. O pessoal saiu e ficou tudo com o Corinthians. Só que ficou com uma dívida enorme. Uma dívida impagável. O Corinthians estava com aquele elefante branco lá. A única alternativa seria ele vender o estádio para pagar essa dívida. Não tinha outra alternativa, né? Mas, esperaram. E aí, teve Palmeirense que votou no Lula. Teve São Paulino que votou no Lula. Teve Flamenguista que votou no Lula. O Lula voltou. E agora, o Lula vai dar um jeito de resolver o problema do Corinthians. Vai acabar de pagar o estádio do Corinthians, né? O que eles fizeram? Parece que venderam o Numbing Rights do estádio. Que, segundo estão dizendo aqui... Já está tudo acertado. Na verdade, segundo dizem algumas pessoas, a Caixa já deu o ok. Já falou que está tudo certo. É lógico, porra. O presidente da República falou que pode assumir o prejuízo que for. Não tem problema. Quem vai pagar são os otários dos palmeirense mesmo. Então, pode assumir o risco aí todo, né? Então, no final das contas, a Caixa deu o ok. O acordo é... Eles falam aqui que seria o Numbing Rights da Arena. Ou seja, isso passaria para a Caixa Econômica Federal. Tem um contrato atual com a Ipera Farma, mas, em tese, é algo que depois outra empresa pode comprar também, né? Então, é um negócio. Então, a Caixa pode vender para outra empresa isso daí e ganhar algum dinheiro com isso, né? Eles dizem que vale 420 milhões. Lorota. Se valer 300 milhões, é muito, né? De qualquer forma, é metade da dívida. A dívida total, segundo estão dizendo aqui, é 611 milhões. Mas isso daqui já é com desconto camaradíssimo, tá? Porque o governo já deu uma ajuda para o Corinthians antes, a Dilma já deu ajuda antes, um monte de gente ajudou já. Aí chegou em só 611 milhões, né? Aí já deu mais uma ajuda aqui. E o resto? O resto vai ser imprecatório, com desconto de 10%. Ou seja, basicamente, é um desconto de 10% da dívida. A Caixa Econômica vai receber 10% da parcela que falta. Pô, já pensou? Você tem dívida na Caixa? Dá uma ligada lá para a Caixa. Fala com ela, com eles também, que você aceita esse... Eu quero fazer um acordo para quitar minhas dívidas. Eu quero fazer o mesmo do Corinthians. Aquilo ali. Pagar 10% da dívida e acabou tudo. Olha que maravilha, né? É o que eu falo. Tem muito pai... O pessoal fala que é negócio de pai para filho, né? Negócio que é muito favorável para o filho e para o pai. O pai não está preocupado com isso. Mas no final das contas, isso aqui nem pai faz um negócio desse com o filho, pô. Ou seja, é aquilo que falam aqui. Precatórios. O precatório é justamente isso, né? O precatório é uma dívida que o governo tem com pessoas que já foi julgado pela justiça, já tem o direito, a justiça já diz que tem que pagar, mas o governo não paga. Segura essas dívidas. É a coisa mais absurda que tem no mundo, né? E aí o Corinthians vai assumir o pagamento desses precatórios da Caixa Econômica Federal dando desconto de 10%. Aí você fala, poxa, mas como é que pode? O pessoal vai aceitar pagar 10%, vai receber só 10% do que tem a receber? Vai, tipicamente aceita. Porque a situação das empresas e pessoas que estão nessa situação, que estão com o precatório, é a seguinte, olha só, eu posso te pagar 10% agora ou eu posso continuar te devendo sem te pagar nunca? O que você prefere? Aí você me responde, o que você acha que as pessoas preferem? Beleza, me dá 10% agora, porque é melhor isso do que nada, né? Ficar o governo devendo, ficar com o papel escrito, dizendo eu te devo tantos milhões, pago quando der. Não ajuda ninguém, né? Então é melhor receber 10% de uma vez do que ficar com esse papagaio na mão no final das contas. É isso que o Corinthians vai fazer. O Corinthians vai pagar esses precatórios da Caixa, mas só 10%. Ou seja, é um desconto de 90% que foi dado pro Corinthians. Deram desconto de 90% do valor do estádio. Eu vou te falar um negócio, é muito fácil assim, desse jeito. Certo estava o Paulo Guedes. Olha só o que o Paulo Guedes falou um tempão atrás, foi antes dele virar ministro da Economia até. Olha só. Então se o presidente é Corinthians, surge o estádio do Corinthians. Ninguém consegue pagar aquela. E o Corinthians começa a ganhar campeonato brasileiro, porque todo jogo tem um pênalti roubado lá a favor dele. Certo? Os negócios corrompem, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe, absoluto também. Muito justo. É isso aí, Paulão está certo mais uma vez. E pensar que a gente trocou isso, trocou Paulo Guedes por Haddad. Nossa, que tristeza, né? E aqui o pessoal está lembrando, parece que a Caixa Econômica já disse sim para o Corinthians, já aceitou a proposta de quitação da Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians, né? E vai pagar um pequeno valor aí, uma pequena parcela da coisa. E o cara está lembrando aqui, São Paulinos, palmeirenses, o pessoal que fez o L aí, parabéns por ter dado o estádio para o Corinthians, né? Não, e aquele negócio, lembra que você vai ter que trabalhar para pagar esse imposto para o Corinthians ter o estádio dele, porque não sai de graça não, meu amigo. Não foi de graça não. O seu dinheiro de imposto, que o governo roubar do seu imposto, você vai estar pagando o estádio do Corinthians, né? Pois é, muito triste isso. Mas é assim que funciona um governo de corruptos, né? Quem elege corrupto vai reclamar do que depois, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.